Olá, meu nome é Nilza Leão, eu sou professora e bailarina profissional de dança do vento e administradora do blog Nilza Leão. Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Olá, gente dançante, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo a pedido de uma seguidora minha, mas eu não vou contar, não vou falar o nome dela, porque na verdade é um assunto bastante delicado e que me deixou até meio triste, sabia? Quando ela me contou, eu falei, poxa vida, gente, como que essas coisas podem acontecer no nosso meio? E ela me pediu para eu gravar um vídeo falando a respeito e eu estou aqui atendendo o pedido dela. Ela passou por uma situação muito chata, ela foi convidada para participar de um evento de dança, para dançar num evento de dança, ela e as alunas dela. E ela levou as alunas dela, ela precisou inclusive se deslocar de uma grande distância para poder apresentar nesse evento, quer dizer, treinou as amigas, as alunas, quer dizer, trabalhou com as alunas, fez uma coreografia, trabalhou também o seu próprio solo, teve todo um tempo aí, um gasto de energia, de tempo emocional, de tudo para montar uma coreografia, para montar os seus trabalhos, viajou, despendeu o dinheiro e foi para o evento para se apresentar. E chegou lá, ela disse assim, eu acho que no mínimo ela foi tratada com bastante indiferença, não foi bem recebida, a pessoa que organizava o evento só tinha olhos, só estava ali dando assistência para a convidada especial, que vinha de uma outra cidade, ou uma bailarina de renome nacional, enfim, e ela mesmo, e ela, as suas alunas, mas tantas outras, não receberam o mesmo tratamento e ficaram bastante chateadas com o que tinha acontecido. Ela não me detalhou exatamente como que foi, não, mas contou, falou de uma forma geral e pediu para eu gravar a respeito disso. Gente, é lamentável que esse tipo de coisa aconteça no nosso meio, né? Poxa vida, você que está organizando o evento, muito provavelmente, você tem o seu trabalho reconhecido no mesmo nível que as suas convidadas, que pelo menos a maioria das suas convidadas têm. Você que organiza esses eventos, muito provavelmente, você tem um nível de divulgação do seu trabalho muito parecido com a maioria dos seus convidados. Talvez a pessoa que você convide, que é uma pessoa de renome nacional, é que tenha uma visibilidade maior do que a sua e maior do que os seus convidados. mais você tem um nível de reconhecimento, por qualquer razão que seja, né? Às vezes até de alcance mesmo do seu trabalho, só isso, às vezes o seu trabalho é de belíssima qualidade, mas o seu alcance é no mesmo nível, é na mesma proporção do que as pessoas que estão dançando para você, que estão dançando no seu evento, que estão abrilhantando o seu evento e não estão ganhando nada por isso. Nada, financeiramente mesmo. Vem com essa história, ah, está ganhando visibilidade. Ok, gente, ganha, mas assim, o bom seria que a gente sempre ganhasse visibilidade e cachê. Vamos combinar, vamos falar na real. Esse é o melhor dos mundos. A gente sabe que da forma com que a gente vem trabalhando, da maneira como está o nosso mercado, é muito difícil a gente poder pagar todo mundo que a gente convida. Eu mesma, se eu for montar um evento como esse, como a maioria das pessoas monta, eu também não vou poder pagar meus convidados. Então, eu não estou fazendo uma crítica dizendo que você não paga porque você não quer, não. Eu reconheço qual é a tua dificuldade. Mas, espera lá, pelo menos reconhecer as pessoas que aceitaram o seu convite, reconhecer dando valor ao trabalho de todo mundo. Isso é obrigação de quem convida, gente, por favor. Porque o seu convidado, por mais maravilhoso que seja, por mais maravilhosa que seja, por mais que ela vai agregar muito valor ao teu evento, porque é uma bailarina que se diferencia, ou porque é uma bailarina de renome nacional e aí vai trazer muita gente para o teu evento. Enfim, ela pode até somar muito, mas ela sozinha não faz o seu evento, filho. Não faz o seu evento. Me desculpa, mas não faz. A pessoa, ela não vai no teu evento para assistir duas, três danças do seu convidado especial. Não vai. E se você fizer um evento inteiro para mostrar só duas ou três danças do seu convidado especial, você vai ver que um monte de gente vai sair insatisfeita no seu trabalho. Vai sair um monte de gente insatisfeita. Então, você precisa e você depende de todos os bailarinos que você convidou, de cada um deles. Porque se você não precisasse, você não convidava. Você não convidava. Então, você precisa de todo mundo que está ali. Então, respeita, recebe com carinho, recebe com um cartão, com uma comidinha gostosa, um petiscozinho no camarim. Se você não pode pagar isso, um petisco para o camarim, porque às vezes não pode mesmo, gente. Isso às vezes acontece. Recebe acima de qualquer coisa, aliás, independente do petisco, do camarim ou não. Acima de qualquer coisa. Recebe com um baita de um sorriso nos lábios. Recebe com um grande abraço. Então, agradece as pessoas que estão no teu evento. Elas trabalharam para você. Elas investiram no seu evento, moça. Então, recebe todo mundo com carinho, recebe todo mundo com qualidade. Eu, graças a Deus, eu acho assim, eu não me lembro, honestamente, assim, eu realmente não me lembro de nenhum evento que eu tenha sido chamada que eu não tenha sido bem recebida. Graças a Deus, eu não passei por isso. Mas eu já vi muita gente passar, viu? Eu já vi. Eu sei que essa história acontece. Por favor, gente, não parar com isso. Você vai ser convidada também para outros eventos. Você não vai fazer questão de ser bem recebida? Eu vou te dar um desconto. Você que organiza evento, eu vou te dar um desconto. Você estava nervosa no dia, você não se deu conta, você estava apressada, você estava com mil coisas na sua cabeça. Às vezes acontece isso, gente. Eu mesma já fiz eventos. Quando eu faço evento, eu fico muito nervosa, né? Assim, com muito medo de não dar certo, das pessoas não serem recebidas. E com certeza, algum furo eu deixei. A gente sempre deixa, ninguém é perfeito. Então, se você sabe que isso pode acontecer, deixa pelo menos uma pessoa responsável para receber seus convidados, então. Tenha esse, essa delicadeza, tenha esse feeling, sabe? Assim, divide tarefas. Olha, você vai ficar responsável por receber todo mundo em meu nome. Você vai ficar responsável por isso. Você vai ficar responsável por aquilo. Ou então, também, no final desse evento, no final, na hora que você for despedir de todo mundo, fazer os agradecimentos finais, não esquece de fazer os agradecimentos aos seus convidados. Chama no palco ou fala nome por nome, né? Diga, olha, se eu não dei atenção necessária, merecida para vocês hoje, me perdoa, estou nervosa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não justifica, mas assim, olha, se aconteceu, eu estou tendo cuidado de dizer isso para vocês. Olha, me desculpe se eu falei alguma coisa e eu queria que vocês todos fossem muito bem-vindos. Enfim, eu acho, gente, que tem mil maneiras da gente se organizar de forma que a gente não deixe furos tão importantes. Que a gente deixe outros furos, mas nunca deixe furo com a sua colega. Nunca deixe furo com a sua parceira. Nunca deixe furo com as pessoas que investem, investem no seu evento. Que as pessoas que pagam o seu evento, eu já vi muito o organizador deixar furo com o cliente. Quem é o cliente? Quem se inscreve no seu evento. Quem paga para participar do seu concurso, da sua amostra. Ele está custeando o teu evento, ele é teu cliente. Você tem, gente, toda vez que a gente organizar um evento, pensa nisso. Pensa que esse não é o último que você quer organizar. Pensa que você está fazendo mais um dos seus eventos que ano que vem você quer fazer de novo. E para que você tenha um público fiel, para que você tenha pessoas que apostem nos seus eventos, você tem que prestar atenção nesses detalhes. Então, olha, vou dar um desconto aqui, tá bom? Quem recebeu mal, às vezes recebeu mal porque estava nervoso, acontece. Mas então, lista isso antes de você fazer o seu evento. Lista todas as coisas que você não quer deixar furo, que você não pode deixar furo. E põe todos os seus convidados, o de renome nacional, o de renome internacional, os seus colegas ali da tua cidade, o que não tem renome, mas você convidou. Coloca ali uma lista e dá um jeito de agradecer essas pessoas. Põe uma pessoa para cuidar delas, para você que seja. Mas dê atenção a todo mundo. A maior beneficiada vai ser você, porque as pessoas vão querer fazer parte do seu evento sempre. Quem não gosta de ser bem-atendido? Quem não gosta de dengo? Quem não gosta de carinho? Eu gosto, gente. Eu gosto de dengo, eu gosto de carinho, eu gosto de mimo, eu gosto de tudo. Gosto de abraço, gosto de beijo, gosto de sorriso no rosto. Quero chegar num lugar e ver que está todo mundo feliz e quero ser bem recebida e quero poder confraternizar e trabalhar com todo mundo e ser feliz com todo mundo. Tenho certeza que você também quer isso. Então, vamos prestar mais atenção? Vamos lá? Um beijo muito grande para você, um beijo no seu coração, um beijo na sua dança, um beijo na sua vida. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, me segue nas redes sociais, Instagram, Periscope, Twitter, blog. Estou o tempo todo aí para vocês, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para ficar sempre por dentro dos nossos vídeos. Tem sempre dois vídeos aqui no canal, toda terça, toda quinta. Se inscreve para pegar a sua videoaula gratuita e assim se cadastrar comigo que você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Isso mesmo, conteúdos que eu não posto aqui. Só posto para as pessoas que estão cadastradas comigo, que apoiam o meu trabalho, que querem ficar mais pertinho ainda de mim. Tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, então. Um beijo muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!